Boa tarde, meu povo. Olha aí, gente. Pouquinho das minhas compras, pouca coisa. Ó, gente, o barulho tá... O rapaz tá colocando o forro ali, ó. Alface, gente. Ó o tamanho do pé de alface, gente. R$2,49. Gente, não tem nada barato mais, tá? Café, açúcar, farinha de trigo. Não comprei muita coisa, não, gente. Porque eu tenho em casa, então só foi pra dar uma inteirada. Ó, dois frangos. Umas gelatinas. Leite condensado. Amendoim. Bolacha. Ah, gente, agora o que eu comprei, porque eu gostei, ó. Essa bacia aqui, ó. Olha. Olha o tamanho desta bacia. Agora eu gostei. O plástico bom, viu? Pena que não tem tão. Vou fazer uma salada de maionese. Uh, beleza, né? Essa daí eu gostei dela. Quando eu vi, eu falei assim, não pode ficar. Tem que levar. Então é isso aqui, tá, gente? Ó, banana, gente. Banana tá caríssimo. Batata tá caríssimo. Aliás, tá tudo super alto o preço. Muito alto, tá? Melhor lugar ainda pra comprar legumes, frutas, verduras. É a feira. Mas aqui, gente, não tá tendo feira. Não está tendo feira. Você quer as bolachas, tá? Em casa não pode faltar bolacha. Porque os meus visitantes vêm sempre atrás de uma bolachinha. Ó, amendoim. Né? Amendoim. Meu esposo gosta muito de amendoim. Aliás, eu acho que essa família aqui é tudo um papa amendoim, um bacon, pedaço de abóbora, manteiga, creme de leite, um ketchup, uns molhos. Mas eu tenho um molho pronto na geladeira que eu faço. Os miojo aqui, azeitona. Eu trouxe um óleo, eu tenho. Ah, pilha pros meus relógios. Estão tudo sem pilha. Com suco. Macarrão. Cenoura. Gente, oito reais o quilo da cenoura, tá? Acho que tem umas cinco cenouras ali, não mais que isso. A festa das crianças lá em cima diz que brincando de batata quente. A minha nora tá brincando de batata quente. Olha o tamanho dos pimentões. Esses pimentões aqui estão o valor de... É... Oito reais o quilo. Oito reais o quilo. Sete reais o quilo de tomate. Tá altinho, viu? Tá bem altinho. O açúcar. E é isso aqui, tá, gente? Que a irmã Socorro comprou hoje. Só pra... Enterar com as que ela tem aqui. Porque eu tenho arroz. Eu tenho feijão. Mas eu trouxe mais um. Né? Isso aí, ó. Trouxe pão. Aqui, ó. Pão. Pão, porque... Idoso não pode ir no mercado. Nem se fosse um veneno ali, porque tá tendo os pernilongos. E é isso aí, gente. Idoso não pode ir no mercado. Tava lá falando. Idosos não pode vir no mercado. Idosos não pode vir no mercado. Tá bom, gente? É isso aí, tá? É esse pouquinho de coisa aí que eu comprei. Mais esse pouquinho de coisa aí, misericórdia. Não vou nem contar pra vocês quanto ficou. Tá bom? Vocês fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Que Deus prospere aí na tua casa, na tua família. Comprei esse macarrão aqui, gente. Eu gosto desse macarrãozinho aqui, ó. Assim. Pra fazer sopa. Ai, eu gosto muito, ó. Esse macarrão, eu gosto dele, assim. Pra fazer sopa. Comprei um creme dental, que eu tenho. E é isso. Carne vermelha eu não comprei, que tenho também. Só foi isso aí, gente. Só pra... Pra inteirar o que... O que tá já faltando. As bolachas, gente. As bolachas. As bolachas já tá faltando. É isso aí, gente. As bolachas. Uma banana. Mas tá caro demais pra comprar no mercado. Tem que ir na feira. Feira aqui não tá tendo feira. No meu bairro aqui não tá tendo feira. Então, é. Tem que ir... Comprar de vez em quando uma frutinha. Mas tá difícil. Sacolão também tá caro, tá? Não tá baratinho. Um quilo repolho no quilo. Oito reais o quilo, tá? Sete e noventa e nove. O quilo do repolho. Aí pronto. A cenoura, oito reais. E aí, vai. Tá bom, gente? É isso aí, tá? Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Essa aí é a minha compra, tá? Fiquem com Deus. Se você gostar, comente. Deixe seu joinha. Compartilhe. Não tem mais o que mostrar. Só foi isso aí mesmo, tá bom? Só pra inteirar o restinho que faltava, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. E aí, vamos lá.